Pronto, já vesti ela, já tá calçadinha, né? Agora vamos pro vestido. Eu risquei dois, pra sair eu risquei duas vezes, uma vez amarela e uma vez no vermelho, tá? Na parte inteira. E no corpinho, que é a parte do peitinho das costas, também. Só que aí eu risquei dobrado, tá, gente? O tecido tá dobrado. A indicação do molde tá lá, dobra do tecido. Então, aqui no ombrinho dela é tecido dobrado. Então, vamos começar pela sainha. Eu vou unir as duas partes, né? Coloco direito com direito e um as duas partes. Bom, a saia é o seguinte. Eu já juntei aqui as duas partes, já fiz uma barrinha básica, tá? Dei aquelas duas dobradinhas pra ficar o acabamento legal. Agora eu vou pôr a mesma renda que eu coloquei na calçola, tá, gente? Vou colocar a mesma rendinha. Já volto com ela fruta. Agora aqui a sainha já tá prontinha, ó. Olha, gente, que fofo! Que mimo, né? Agora eu vou pra parte de cima, tá? Tá? Então, eu vou primeiro fazendo uma barrinha aqui nas manguinhas, tá? Primeiro. Então, aqui eu já fiz. Vou lá pro outro lado fazer a outra barrinha. Dei aquela dobradinha básica e deixo as barrinhas da manga já prontas. As barrinhas da manga já prontas. O que que eu faço em seguida? Eu vou unir as duas partes, né? Mas antes eu vou fazer a abertura já pra tá passando a cabecinha da boneca. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu medi daqui, onde vai a costura, medi cinco centímetros pra cá, cinco centímetros pra outro lado. E aí, eu já dou uma cortada pra abrir o tecido. Essa técnica é bem simples, tá, gente? Se eu fosse ensinar uma outra mais bem acabadinha, aí o vídeo vai ficar mais longo ainda, tá? É só pra já ter abertura. Porque se eu for costurar antes, você vai abrir a costura com a tesoura e vai desmanchar, né, a costura. Então, a gente já vai costurar direto. A gente já... Eu vou costurar daqui, parar. Aí, aqui eu já continuo dando o retrocesso, tá? Pra não tá abrindo a costura. É isso aqui, tá, gente? Eu vou costurar pra vocês terem como é que é. Dá um retrocesso. Opa, acabou minha linha. Aí, eu vou continuar com a costura até aqui embaixo. E aí, as partes vão ficar unidas, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Prontinho. Prontinho. Agora, vou tirar o excesso aqui da costura. Pode também tá passando o zigue-zague aqui pra não tá desfiando o paninho. Ou quem tem overlock também, pode tá passando o overlock. E fica assim. Agora, a gente vai fechar aqui o corpinho, certo? Vamos fechar aqui nas laterais. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Prontinho. Agora, o corpinho já tá costurado, né? Tá? Aí, eu vou posicionar a sainha pra tá finalizando o vestido. Não esquecendo de tirar, de cortar o excesso da costura e tá dando os piques aqui debaixo do bracinho, tá, gente? Pra desvirar, não ficar enrugado aqui embaixo do bracinho dela. Tá? A gente vai ajeitar. A gente vai ajeitar, desvirar essa parte. Porque a gente vai ter que posicionar direito com direito aqui pra tá costurando a sainha no vestido, na parte de cima, né, do vestido. Posicionando aqui, ó. Presta atenção. Colocando a costura na direção da costura do peitinho com a costura da saia. E colocando aqui, é, intercalando, né, as cores do vestidinho vermelho com amarelo, tá vendo? E aqui também. É só a gente ir alinhavando, colocando os alfinetes e ajeitando o vestido até fechar lá atrás. A gente tá passando a costura. Ajeitando e distribuindo o vestido por toda a saia. Pronto, tá ajeitadinha direito com direito. Agora, já... Bom, tudo colocado já na posição. Vamos costurar a volta toda da saia, do vestidinho. Pra unir isso tudo aqui. Vai dar certinho, gente, essa medida, tá? Vai dar certinho a medida com o peito e com a saia. Não vai precisar franzir nada. Já venho com vocês com ela prontinha. Pronto, já uni as duas partes. Passei um zigue-zague aqui também pra tá evitando de desfiar muito. E tá pronto o vestido. Quase pronto, né? Faltam só os detalhes, tá vendo? Ele fica como uma... Num jogo da velha. Tá bom? Assim, intercalado. Fica bonitinho. Aí, a gente vai pra... Posso tá colocando os... Os botõezinhos. Aí, eu intercalo assim, né? No vermelho... Na parte vermelha, eu põe... Na parte vermelha, eu põe amarelo. Na maior parte, eu põe no vermelho. Tá bom? E coloco uma linha... Aqui, no caso, eu gosto de colocar a vermelha na amarela pra dar um contraste. E... Aqui, eu faço um detalhe na roupa dela como se imitasse uma costura com a caneta preta de tecido. Essa é a Crilex. Não sei se tá dando pra ver. É a caneta pra tecido. Aí, você simula, assim, uma costura... Né? No vestido todo, assim, ó. Em todas as partes. Com calma. Entenderam? Aí, vem aqui, assim... Pra simular uma costura. E eu vou prender os... Prender um dos... Dos... Botões. Pelo menos um deles. Pra tá... Mostrando só como é que eu prendo o botão. Isso também não tem muito segredo, né? Mas eu vou mostrar assim mesmo. Então... Pra ficar bem firme, né, gente? Porque aqui... É... Criança que vai... Vai brincar, né? Então, tem que tá bem presa. Vem presinho, porque... Deus me livre, né? A criança pode engolir, sei lá... Um irmãozinho. Uma outra criança que tá perto, né? Eu vou pregar aqui, pro vídeo não ficar muito longo, né? Aí, eu vou mostrar o detalhe do arremate final, que é importante. Pra ele ficar bem firme. Olha... Agora, na parte do arremate, eu faço isso aqui. Eu coloco a agulha... Sai com a agulha aqui atrás... Do botão... Por trás do botão, ó. Tá saindo por trás aqui. Aí, eu dou umas... Quatro voltinhas assim... Pra tá arrematando. Fazendo isso daqui, ó. Dou uma laçada nele. Aí, eu dou mais uma laçadinha, ó. Aí, precisa tá dando... É, eu dou umas quatro, cinco laçadas. Tá ficando bem firme o botão não ter perigo. Tá bom? Era esse o detalhe de pegar o botão. Porque o resto já não é tão segredo assim, né? Pregar normalmente. Depois, eu peguei os outros. Já mostrei como faz os pontinhos, né? Agora, a gente faz o acabamento aqui na bolinha. Eu dou uma dobrada pra dentro. Eu vou fazer uma alinhava, tá? Vamos fazer isso aqui, só isso. Pra tá fechando o pescocinho dela lá. O vestidinho dela. Aí, é só dar uma dobrada e fazer uma alinhava. Já volto com ele passado. Ai, gente. Eu não aguentei. Eu já vesti ela. Olha isso. Já vesti. Eu já preguei os botões, né? Daquela mesma forma. Não tem segredo. Já fiz os pontinhos. Fiz esse detalhe aqui também. Tudo isso é opcional. Tá, gente? Quem não tiver essa caneta pode tá fazendo com a linha de bordar. É opcional. Aqui eu usei a linha de bordar verde. Também pra destacar o verde. Fugiu um pouco do vermelho e amarelo, né? E tá pronta. Vestidinho. Ela já tá vestida. Agora, a gente vai para os cabelinhos. Também muito simples de fazer. Tá? Vamos usar o cabelinho agora. Eu fiz 18 tufos desse. Eu contei 18 tufos. Vamos ver. É... Por aí. 18... Conforme você vai... Vai colando, você vai vendo. Mas já faz uns 15, no mínimo. Deixe pronto, né? Então, é dessa forma aqui. Eu fiz com quatro dedos, tá, gente? Eu já junto as duas linhas. As duas linhas, né? Quer dizer... Usa essa marca aqui, olha. Da Mole. Só que... Assim... É... Pode ser da marca que vocês tiverem aí, tá, gente? Pode ser mais fina, mais grossa. Outros tons de vermelho e amarelo. Você vê que você tem disponível. Então, são quatro dedos, tá, gente? Aí, eu dou 15 voltas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. E vou amarrar... Vou amarrar ao meio. E pronto. Só isso. Dou uns dois, três nós. E... E pego assim, ó. Bem no meio. Já venho... Com a tesoura, já faço... Tufinho. É isso aqui, o cabelo. Tá bom, gente? Vou terminar de fazer o cabelinho... Pra colar. Pronto. Enquanto a cola esquentava... Eu aproveitei e cismei de fazer uns pontinhos aqui também. Tá bom? Na manguinha. Um detalhe a mais. Enquanto esquentava... A cola tem que estar bem quente, tá? Aqui, eu começo aqui com a franjinha dela. E eu olho sempre... A gente tem que olhar sempre na costura, tá? A gente coloca o cabelinho, nesse caso da franjinha, da costura pra baixo, tá? E eu não... Eu não... Não vou aparar, não. O cabelo dela. Só a franjinha. Aí vocês aparem, se quiser. Aí eu paro um ou outro, só se tiver muito despontado. Mas eu vou colando assim mesmo. Aí depois eu dou uma aparada na franjinha, só. Aí vai do gosto, né? Espera um pouco a cola angi, né? E aí você vai ajeitando, tufinho por tufinho. E aí eu vou seguindo a costura. Eu coloco os tufinhos, encosto lá no outro de cima. E vou colando aqui em cima da costura. Olha onde tá o nozinho, né? Do cabelo. E colo em cima da costura. Não põe muito pra frente pro rosto, senão ela vai ficar muito... Vai esconder o rostinho, né? Espera um pouquinho. Aí já vai ajeitando o outro tufinho, que aqui eles acham meio que embaraçado, né? Olha. Já vai ajeitando aqui pra tá colando no jeito. Aí eu vou lá. Levanto um pouquinho o cabelo, né? O tufinho. Coloco lá no pé do... Na raiz do... Do tufinho. E venho na linha... Na costura, né? E vou colando. Vai sobrepondo o cabelinho. Aí eu venho até aqui... Até aqui embaixo. Fazendo isso. Depois a gente, no final, tira os fios da cola, né? Isso aí já é de menos. Será que tá dando pra vocês verem? Acredito que sim. Eu vou fazendo a volta. Aqui embaixo, eu dou uma parada aqui perto do pescoço. Aí eu vou pro outro lado e paro por aqui no pescoço, tá gente? Aqui, indo pra nuca. Aí eu mostro como é que eu faço aqui atrás. Agora vamos pra parte de trás. Esse aqui é... Tá engraçado, né gente? Parece um palhaço. Careca. Eu começo por aqui por cima, de novo. Ou é muito fina, né? Aí eu venho aqui contornando aqui na nuca. Vou preenchendo a nuca. Esse cabelo vocês podem tá fazendo mais comprido, mais curto. Fica lindo de qualquer jeito. Minha em linha, né gente? Eu fiz todos esses tamanhos. Ela fica bem cabeluda. Igual eu, vem cabeluda. Pode pôr mais pra cima também. Aí a boneca é sua, você faz do seu gosto, né? Ou o gosto da freguesa, né gente? Eu projetei essa emília. Eu vou deixar o molde pra vocês, nas descrições do vídeo. Vou dar um jeito de deixar. Tá? Nem sei como é que se faz isso. Mas eu vou pedir ajuda para os universitários aqui de casa. Aí eu vou só preencher. Tá gente? Já volto. Pronto. Já colei todinha os tufos. Espera bem o tempo da cola, tá gente? Quando vocês estiverem colando, com calma, dá um tempo da cola secar, né? Observa se não tem nenhuma das falinhas, né? Sem cola. Corrige isso. Se não tem nenhum buraquinho. Já parei a franjinha dela. Tá bem cabeluda, gente. Só falta o rostinho. Né? Falta só o rostinho, finalmente. Estamos terminando. Aí eu pego um blush. Eu nunca coloco direto, né? Na boneca. Deu uma tirada aqui na mão mesmo. Tá? Se bem que boneca, depois quando o pó ele vai saindo com o tempo, né? Então, pode até carregar um pouquinho a mais. Que boneca também. Boneca pode, né? Carregar. Aí você vai... Vendo onde aqui tá mais. Você vai deixar meio que igual, né? As bochechas. Tá? Agora é a hora a mais. Que muitas meninas temem, né? Que é a hora de fazer o olhinho. Porque a gente pode por tudo a perder. Mas a gente tem que ir com muita calma. Que dá tudo certo. Eu vou pegar um gabarito. Pra tá fazendo o rostinho dela aqui. Ó, gente. Você precisa calcular. Começar calculando o meio do rosto dela. Eu costumo usar uma... Uma agulha. Essa agulha grande. Pode ser uma régua. O que você tiver aí. Tá? Pode tá marcando... Com a canetinha fantasma. Um lápis. Fazendo alguma marcação. Você tá visualizando o meio. Tá? Pode usar um lápis. Você usa bem fraquinho. Depois você vem com uma borracha. Dá pra apagar. Uma borracha bem limpa, né? Mas essa caneta fantasma é um pulo do gato. Você pode tá marcando com alfinete também. Tá pra não tá correndo o risco de não conseguir apagar. Você vai arrumar o seu jeito. Só a técnica aí. É... Eu não vou fazer com gabarito, tá? Porque muita gente pode não ter. Eu comecei assim. Agora que eu uso gabarito, nem sempre. Tá? Eu coloco... Como eu já achei o meinho, né? Eu vou me baseando com a ajuda do alfinete. Tá? Deixa eu baixar aqui, ó. A gente baixa a franjinha. Pra tá calculando... Tá visualizando melhor, né? Onde você quer. O olhinho. A hora que você acertar a posição. Você... A sua boneca. Você pode deixar os olhinhos mais pra perto. Mais pra longe. Tá? Eu vou marcar aqui, ó. Vou deixar marcadinho. Eu faço isso daqui, ó. Já no pontinho que eu quero. Eu venho com a caneta. Como eu não vou com o gabarito, eu já vou marcar. Tá? Isso pode ser feito com tinta de tecido também. Você traça o olho e vai preenchendo. Só com a... Com a tinta de tecido. Vai espalhando. Ele vai aumentando com a tinta. Vou... Uma outra oportunidade. Vou mostrar isso. Aqui eu vou aumentando com a caneta mesmo. Vou aumentando, aumentando, aumentando até o tamanho que eu quero. Né? E deixando elas do tamanho igual. Olha só. E vou olhando. Se tá na mesma direção. Eu tremo muito, gente. Tremo muito. E essa caneta, você tem que tá tomando cuidado. Porque quando, às vezes, ela tá muito nova, ela espalha a tinta, tá, gente? Tem que dar uma conferida antes de usar. E vou deixando as bolinhas do mesmo tamanho. Olha. Deixei eles do mesmo tamanho. Foi aí no olhômetro mesmo, tá? Com calma, bastante calma. Aí, eu já tracei os cílios, né? Eu faço, assim, uma base... Já faço um traço em cima e embaixo, um menorzinho, né? E daí, eu vou seguindo o restante dos cílios. É só... E preenchida. Você vai colocar quantos cílios você achar que fica legal. Já faço a tela sobre a selha, já tracei. Aí, eu venho assim, ó. Como uma cruz, né? Fica mais fácil. Aí, só vou preencher. Acho que eu vou colocar só mais dois aqui nesse espaço. Vou pôr mais um aqui. Acho que deu, né, gente? Ai, que tchutchuca. O nariz é da mesma forma. Eu não vou usar o gabarito, tá, gente? Ó. Mais ou menos aqui, né? Tá aqui no meio. Deixei a marcação. Se não tivesse esse risco, deixaria a marcação já aqui. Mas, você já dá pra visualizar o meio dela, né? Com o olho já feito, já fica mais fácil. Onde eu quero o narizinho? Mais ou menos aqui. Deixa eu fazer com a caneta fantasma. Primeiro pra garantir, né? Se fica bom mesmo aqui, ó. Tá bom aqui. Eu acho que tá bom aqui. Depois ela apaga mesmo. Pronto. Já faço as sardinhas nela, ó. Queria uma caneta marrom pra tá fazendo isso, mas eu ainda não achei. Não tenho. E a boquinha... Opa! Da mesma forma. Vou calcular também. Da mesma forma... Eu vou fazer um coraçãozinho. Ela tem uma boquinha de coração de moranguinho, né? Um moranguinho. Dá pra você fazer a mão livre também. Vou fazer um coraçãozinho. Deixar a marcação bem no meio, ó. Pode até fazer isso daqui. Não sei se eu tô conseguindo mostrar, gente. Ó. Ela vai sorrir, né? Tem que sorrir que ela é essa peca. Ela aponta muita arte. Depois esse aqui vai sumir. E eu vou... Dá pra corrigir, né? Qualquer coisa. Eu tenho essa caneta de tecido. Eu tenho ela vermelha. Eu não tô encontrando muita aqui. Já preencho a boquinha. Pode ser a tinta de tecido. Preencho esse coração. E vou... Preenchendo e vou deixando ela certinha, né? Só preencher. Aqui tá mais... Aqui tá menor. Puxo mais pra cá. Tá? Você pode também só contornar e pintar depois com a tinta. Primeiro contornar e depois preencher da sua maneira. Que você sinta mais seguro. Apoie a mão pra tá... Não tá tremendo tanto, né? Assim como eu tremo. Tudo a gente dá um jeito, né? E aí é só... Dá um brilho no olhar. 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 Dá bichinha. É só um pontinho branco com tinta de tecido. Se não tem esse... Você não tem esse... Essa peça aqui. Que agora eu esqueci o nome. Pode ser com ponta de pincel, ponta de um alfinete. Tá? Tá pronta, Emília. Só vou colocar, esperar ela secar a tinta e colocar a faixinha no cabelo. E tirar a tinta da caneta fantasma. Tá pronta, Emília, gente. Aqui. Já ajeitei o cabelinho, a faixinha. Tá pronta. Agora, só ir embora porque tem gente esperando por elas, né? E... Eu agradeço. Dê um like no vídeo, quem gostou. Pra ajudar o meu canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado. E... Eu fiz questão de começar com uma boneca. Mas eu vim aqui com ideias mais simples. Outras bonecas. Menores, maiores. E... Espero que vocês... Fiquem com Deus. Fiquem em paz, com muita saúde. Muito obrigada. Deus abençoe.